noventa e dois, o Manos Radio Show. Alô Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, nove oito quatro quatro um zero zero dez, anota esse WhatsApp que eu tenho certeza que cê vai querer mandar o atos pra mim nessa entrevista, principalmente se você for pai, aí que tá, o bicho vai pegar hoje, tá bom? Nove oito quatro quatro um zero zero dez, eu quero saber o seguinte, primeiro eu quero saber de você que tá me ouvindo, se você terceiriza, né, com o celular a educação do seu filho, eu tenho certeza que cê faz isso, né, acha que tá fazendo um bem pra ele, né, e como publicitário eu tenho eu tenho dito já muitas vezes aqui cara, e já falei algumas, tá, nessa arte, cê tá fazendo mal gigantesco pro seu filho, tá bom? E aí nós vamos bater um papo que o cara que tá aqui é escritor, eu tenho prazer de receber Ítalo Fogaça, ele que é empreendedor, escritor, autodidata, né, fala sobre o comportamento humano e tem um livro que nós vamos bater um papo, o vício do século, como o celular e as redes sociais podem estar destruindo a sua vida e o seu futuro, Ítalo, prazer te receber, meu velho, tudo bem? Opa, mano, boa tarde aí, a todos os ouvintes também aí da noventa e dois, prazer é meu estar aqui com você. Tá, mas primeiro cê escreveu um livro, então, falando mal das redes sociais, é isso que todo mundo diz, que se odeia rede social e celular. É, então, mano, as pessoas acabam às vezes achando que eu eh tenho esse preconceito aí com a com a tecnologia, mas eu sempre enfatizo que o meu trabalho não fala mal da tecnologia, mas sim do mau uso da tecnologia, que a meu ver hoje tá afetando aí eh a nossa vida em várias esferas negativamente. Tá, mas por que que cê decide virar escritor e escrever livros, né, contra a tecnologia? Então, na verdade, eu sempre eh como eu coloco ali, você falou no início, eu sou um autodidata, né? Então, a minha formação aí, o conhecimento foi adquirido muito através de leitura, eu sempre tive vontade de escrever por conta do meu trabalho, eu tinha um pequeno negócio até alguns anos atrás que demandava muito da minha pessoa, então não tinha esse tempo. Tá. Eu consegui aí ao longo de de toda a minha vida eh montar uma carteira de investimentos que inclusive é tema do meu terceiro livro, tô escrevendo um terceiro livro, como você pode se aposentar sem depender da previdência social do governo, né? Isso não tem nada a ver com esses dois. Não tem nada a ver, não tem nada. É outra coisa. É outra coisa, né? Mas isso foi algo que eu fiz na minha vida, então há mais ou menos dois anos e meio eu pude eh fechar a minha empresa e e poder aí viver com essa renda passiva, então tô escrevendo sobre isso e a partir do momento que eu consegui fechar a minha empresa e ter um pouco mais de tempo, aí eu comecei a me dedicar a realizar esse sonho que era escrever, escrevi o vício do século que é meu primeiro livro. Tá, mas virar escritor e escrever são coisas diferentes, começar a escrever e o texto for bom, Ítalo. Pô, é outro, é outro mundo também. É, então, é, eu acredito. Dá o primeiro aí. Vamos lá, o vício do século. Primeiro aqui, deixa eu ver. Vamos lá. O vício do século, esse aqui. Tá, tá aqui na minha mão, ó. Quando é que cê fez esse? É, esse aí eu comecei em dois mil e dezoito, a escrita, dois mil e dezenove ali e terminei em dois mil e vinte ali, por volta dois mil e vinte ali. E aí, depois desse, escrevi o dez razões pra manter seu filho longe das telas, que na verdade não tava programado, né? Não tava programada a escrita desse segundo, mas o que que eu percebi, mano? Que, eh, eu tinha aquela, aquela percepção de que as pessoas tavam passando muito tempo com o celular, em redes sociais e eu, eu nunca tive uma rede social, meu Instagram, ele é muito recente. Por conta da jornalista que me ajudou aí no segundo livro, ela falou, Ítalo, teu trabalho é muito bom. Vamos ter que ir pro Instagram. Precisa divulgar e a gente vai montar um Instagram pra ti. Eu falei, não, tudo bem, mas eu nunca tive uma rede social e eu considerava insano a quantidade de tempo que as pessoas, elas, eh, usavam pra tá ali nas mídias, nas redes sociais, eu achava completamente insano. Então, decidi escrever o vício do século, ele se chama o vício do século justamente porque eu faço no primeiro capítulo um paralelo com a, o vício em tabaco, em cigarro, que até o século passado foi a coisa mais viciante inventada pela humanidade e hoje aí os smartphones, a tecnologia tomou esse lugar, eh, com certeza tá muito à frente já do do vício em tabaco que nós tínhamos no século passado. Caraca, velho, e esse esse livro você distribuiu Brasil? Os dois? Esse livro ele tá vendo em alguns pontos, eh, também está disponível aí pra todo o Brasil através da Amazon, né? E aqui na região nós temos ele, eh, tem na livraria Fátima, aqui em Criciúma, pode ser encontrado, tem no, na rede Giasse também, todas as lojas. Legal. Do Giasse tá aí disponível também. Tá, mas vamos lá, eu quero aqui dez razões pra manter o seu filho longe das telas. Primeiro, cê escreveu isso porque você é pai, tem filho, viveu isso ou não, como é que foi? Sim, exatamente, eh, eu tenho uma filha de vinte e sete anos e esse garoto que tá na capa do livro é meu filho, tá com quatro anos. Ah. Quando eu fiz essa capa, ele tinha dois, dois e meio. Então, justamente essa preocupação, mano, por quê? Quando eu comecei a escrever o vício do século, que, que era o livro que eu escrevi a partir da minha observação, eh, das minhas observações, né? Em empíricas, de quanto as pessoas estavam deixando ali a sua vida na, nas telas, né? Passando muito tempo nas redes sociais e e afins, eu, nas pesquisas que eu fiz, porque quando você escreve um livro, normalmente o processo, você tem a ideia central na tua cabeça, mas requer muita leitura também, né? Você tem que ler principalmente um livro como o meu, que traz muitos dados, muitas pesquisas, então você tem que ler muito, ah, sobre o tema. E lendo pra escrever o vício do século, eu percebi, ah, mano, uma coisa que até então eu não tinha percebido, que eram as crianças, são as crianças que realmente estão ferradas, por quê? Porque nós temos esse paralelo, a gente teve, eu acredito que você também, uma uma infância antes da tecnologia, uma infância analógica, uma adolescência analógica. As brincadeiras é que tomavam ali o nosso o nosso tempo quando éramos criança e e nós temos hoje a tecnologia, então a gente tem o antes e o depois, a gente consegue mensurar e ver aonde ajuda, aonde atrapalha. E as crianças que tão vindo aí já tá nascendo com o smartphone em mãos, elas não tão tendo a oportunidade de ter essa infância analógica. O brincar, se machucar, né? Exatamente, exatamente, e eu considero, ô mano, que nós estamos fazendo um grande, um grande desserviço pra pra nossa futura gerações, quando a gente coloca um smartphone, um tablet, um videogame na mão de uma criança, porque a gente tá de certa forma privando ela de ter algo muito importante pra formação emocional, a formação psicológica dela, que é a infância, essa essa infância de brincadeiras lúdicas, de poder cair, se machucar, levantar, ir pra rua, enfim, eu moro no interior, numa localidade do interior de Tubarão, perto de um hotel de águas termais, e eu costumo frequentar esse hotel, assim com bastante a suiduidade, e e quando eu vou lá, eu vejo muitas crianças que deveriam tá ali naquele lugar, em meia natureza, brincando, jogadas num sofá, com tablet na mão, com celular na mão, e aquilo ali eu penso que que tá fazendo muito mal. Mas essa não é a terceirização da educação pelo celular? Não é mais prático pra nós, pais, dar um calabouca pro filho, dizer, senta aí, não me incomoda, entendeu? E entra aí. É, eu tenho um capítulo, inclusive, no primeiro livro, que chama Sua Babá, o Celular, justamente faço esse paralelo, né? Que que você bem colocou, aonde os pais tem, estão terceirizando a educação dos seus filhos, através dos celulares, dos tablets, dos smartphones. E eu vejo, mano, que isso vai custar, vai ter um alto preço pra esses pais, vai ter um preço alto pra essa criança, que não tá tendo essa oportunidade de ter essa essa infância como deveria ter, e pros pais também, só pra você ter uma ideia, de dois mil e quatorze a dois mil e vinte, que foi a época aí que nós tivemos a grande explosão das plataformas de redes sociais, eh o número de de suicídio entre jovens dos onze aos vinte anos dobrou. Caraca. E o caso e os casos de depressão também entre adolescentes tem aumentado assustadoramente. Então, eu deixo aí a reflexão pra todos os ouvintes, pra todos os pais, né? Se isso tem alguma coisa a ver com o tempo que essas crianças tão passando nas telas ou não. Caraca, eu falei, tem aqui, ó, bom, tem dez razões aqui, podemos listar elas ou não? Claro, fica à vontade. Tá na, tá na, tá na parte aqui, dez razões pra você manter o, manter seu filho longe das telas. Razão um, eh, faz mal para o desenvolvimento cerebral do seu filho. Cê quer defender cada uma rapidinho? Pode ser. Só uma frasinha, porque o pessoal tem que ler o livro, né, cara? Vai lá. Ok, ok. Então, eh, esse primeiro capítulo, realmente eu mostro aí através de estudo, pesquisa científica bastante sólida, embasada, como a, um celular, um smartphone, o tablet pra uma criança, principalmente até os dois anos aonde a recomendação é contato zero, né? É zero tela. E a gente vê aí muitas crianças aí que não sabem nem falar já com o tablet ali, com, com o celular. Então, realmente, eh, esse, essa janela de oportunidade que se tem, quando a gente coloca um smartphone e a criança fica abduzida por aquela tela, a gente tá literalmente atrasando o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, esse primeiro capítulo fala sobre isso. Razão dois, você quer que o seu filho cresça emocionalmente saudável. Perfeito, esse é um capítulo que discorre sobre os grandes problemas que nós temos hoje, eh, na questão emocional, né? Já existem vários estudos aí científicos que provam que quanto mais tempo de tela uma criança tem, mais precária a saúde mental e emocional dela. Então, esse, eu vou direto nessa parte aí do, né? Do, do desenvolvimento emocional. Razão três, você não quer ter um filho viciado em nada que atrapalhe a vida e o futuro dele. Perfeito, eh, a partir. Você pega o pai, ele tem que pegar, né? É, a partir do momento que, que a criança tem esse contato precoce, ela vai passar cada vez mais tempo, vai se viciar nessas plataformas e isso vai atrapalhar o futuro, né? Razão quatro, os celulares e dispositivos eletrônicos destroem a saúde física do seu filho. Perfeito, mano, esse, esse é um capítulo que eu discorro sobre os malefícios, eh, malefícios físicos que vão, por exemplo, eh, distúrbios do sono, as crianças não estão dormindo mais direito e o sono é algo extremamente importante pro, pro desenvolvimento, inclusive o crescimento, eh, é durante o sono que essa criança vai fixar na memória o aprendizado que ela teve durante o dia e as crianças tão indo pra cama com seus tablets aí, que aí existe um outro fator também, a luz, eh, que é emanada dessas telas, ela é uma luz que acaba impedindo a liberação da, da melatonina que vai gerar um sono reparador e o prejuízo começa aí, postura, por exemplo, mano, você vê aí hoje adolescentes aí já com, completamente corcundos, com uma postura incorreta, já desde muito cedo, porque. Minha esposa é fisioterapeuta, cara, a gente conversa muito sobre isso, cara. Então, aí, aí, aí começam os problemas físicos, por exemplo, eh, síndrome do olho seco, a criança passa tanto tempo na tela que aquilo ali afeta essa capacidade do olho de fazer essa, essa lubrificação. Ah, então, é uma série de outra coisa também, a criança não tendo, eh, o que fazer na tela, ela vai aflorar a criatividade, vai brincar, vai se exercitar. Nós temos aí a obesidade infantil aí. É. Correndo solta por conta dessa inatividade também gerada pelas telas. Razão cinco, o uso dos dispositivos eletrônicos e das redes sociais deixa o seu filho infeliz. Com certeza, ô, ô, mano, eu, eu trago aí também várias pesquisas que mostram como os jovens estão deprimidos, por quê? Porque antigamente a gente tinha, ah, o nosso parâmetro de comparação, o nosso colégio, o nosso bairro, então, a coisa ficava mais restrita, mas hoje a gente tem o mundo como comparação e na rede social todo mundo é rico e feliz. Então, a criança vai pra essa rede social, se já faz mais pra um, faz mal pra um adulto, né? As pessoas aí tão com vários problemas emocionais se comparando com os outros na internet, tu imagina pra uma criança que não tem ainda o desenvolvimento emocional, cognitivo, completo. Tem maturidade. Exatamente, faz muito mal. Ó, a razão seis aqui, o celular está sugando toda a infância do seu filho. É isso daí, né? Hoje tu pega uma criança aí, ela prefere ficar na tela do que brincar. E aí? Não sabe nem o que é brincar. Não sabe nem o que é brincar, exatamente. Cara, o meu filho ele me espera, pô, pra eu jogar bola com ele. É. Muito bom. E eu me culpo às vezes, ô, Ítalo, que eu jogo dez minutos, vinte, entendeu? Deveria investir um pouquinho. Uma hora, duas, três, pô, tá lá brincando com ele, vamos brincar, né? Porque esse tempo ele vai passar e não vai voltar mais, mano. E ele vai lembrar é disso, né? Exatamente. Ele não vai lembrar se eu dei um celular de última geração. Não, não. Se o quarto dele era bonito. Isso. Né? Se tinha um tapete de luxo, não vai lembrar. Vai lembrar das risadas, dos abraços, das brincadeiras ali. Essa diferença, né, cara? Razão sete, você quer que ele cresça preparado para os desafios da vida adulta e não frustrado, né? Exatamente, porque a gente vê na internet, como eu acabei de falar, mano, que a vida, todo mundo tá, é rico e feliz, né? Eu costumo brincar sempre que é o mundo da fantasia. E a gente sabe que a vida real, ela é diferente, né? A gente tem desafios, tem B.O. pra resolver todo dia e quando a criança, ela cresce afastado dessas coisas, eu acredito que ela, ela cresce mais preparada para os desafios da vida adulta. Tá aqui, ó, a razão oito, você não quer que seu filho se torne um fantoche de interesses alheios. Exatamente, por quê? Porque hoje nós temos essas grandes big techs e essas plataformas de mídia com poderosos algoritmos fazendo mapeamento do teu perfil psicológico. Então, por exemplo, aquilo que você faz online, deixa um rastro e daqui a pouco, às vezes não precisa nem tu ir ali pesquisar algo, basta tu falar sobre um produto que no outro dia tá chegando pra ti publicidade. Você nem precisa nem falar, né? É. Só respirar. Parece que às vezes se pensar, aparece na tela, né? Só respirar, cara. Então, eu vejo que as crianças aí, elas, elas têm essa, esse grande problema que é desde cedo, já, já tem ali algoritmos colhendo informações que depois elas podem usar isso, esses dados, sei lá como, né? Como, como tem sido usado aí pra manipulação de, de vários setores. Razão nove, você quer que seu filho cresça feliz, bom, é um resumo de tudo que cê falou, né? Perfeito. E aí, pra mim, acho que o mais importante, razão dez, você ama seu filho. É isso daí, então. Isso é reflexão de tudo que cê falou, né? Exatamente. Então, eu fui construindo capítulo a capítulo, a leitura é uma leitura leve, de uma, um linguajar assim, bastante acessível, e o mais bacana, ô mano, esses dias eu recebi uma, uma mensagem de uma mãe que comprou o livro e ela mandou uma mensagem pra mim, agradecendo por eu ter escrito o livro, porque ela tinha a percepção, o sentimento de que as telas faziam mal, mas como todo mundo fazia e todo mundo colocava seus filhos ali em frente às telas, ela não tinha essa certeza, e o meu livro trouxe muito embasamento pra ela, pra ela ter certeza de que aquilo que ela tinha como sentimento que as telas faziam mal, realmente fazem, né? Tem, cara, tem várias coisas que você coloca aqui, ó, é mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. Perfeito. Isso é verdade, né? É isso aí. Ô, Bruxo, mas olha só, você coloca aqui dez razões pra manter o seu filho longe da tela. Agora, em algum momento você coloca a tela como benéfica? Você faz um estudo nesse sentido, olha, peraí, só um pouquinho. Nestes casos é positivo você ter o uso da tela? Porque eu sei que muitas escolas fora do Brasil que adotaram tablets, jogaram tudo fora. É isso daí. Em alguns acabou, já ninguém mais tá nesse papo aí de tablet digital. Voltaram pro livro analógico. Voltou livro e as crianças não sabem escrever, Italo. Isso, perfeito. Não sabem escrever, cara. Perfeito. Não tem letra. Exato. Eu não sei você. Eu, se eu escrever muito a mão, me dói o braço hoje. É, eu tô... Dói menos digitando, olha só. Eu tô fazendo um exercício agora porque, é, comecei a escrever algumas coisas com a letra emendada, sabe? Porque tu vai perdendo essa cognição e quando tu volta a escrever dessa forma, tu, tu ativa áreas do, dos, é, do cérebro que de outra forma tu não ativaria. Tá. E o paralelo que eu faço, ô, ô, mano? Assim, ó, trazendo muito praquilo que eu pratico, né? Eu acredito que do zero aos dois anos o contato deveria ser zero. Por quê? Porque é um momento que a criança, às vezes, ela tá ali com, eh, sete, oito, nove meses, ela tá absorvendo e colhendo informações ali ao entorno. Então, tudo aquilo ela tá processando, o gesticular, o tom de voz da mãe, aquilo que tá sendo falado no ambiente, isso deveria ser levado como uma regra, assim, até os dois anos o contato zero. A partir dos dois anos, dos dois aos cinco, a sociedade brasileira de pediatria recomenda até uma hora, o máximo de uma hora por dia. Por dia. Por dia. E aí você não tá falando de celular, é TV, celular, videogame. É tudo, exato, exato. Então, assim, quando colocar a criança em frente a uma tela, existem hoje, eh, no meu entender, eh, canais na internet que são completamente inúteis pra um aprendizado positivo e existem outros. É. Canais que são úteis. Então, por exemplo, o meu filho, quando ele está na tela, ele tá vendo algo, sempre que está na tela, sempre está vendo algo educativo. Então, tá lá aparecendo, ah, as cores. Tá. Então, ele com três pra quatro anos agora, ele já sabe todas as cores, ele já sabe contar até vinte, porque, porque tem sempre. Tem um estímulo ali. É, tem um estímulo, então vai aprendendo, já sabe muitas coisas que ele, eh, já sabe com quatro anos, através dos programas educativos que a gente põe, quando põe ele na tela. Oi, então, minha esposa tá te mandando um abraço, Débora Thomas, tá dizendo entrevista perfeita. Um abraço pra ela também. A gente, cara, a gente conversa muito eu e ela sobre isso e a gente, como acho que todo pai, peca em muitos aspectos e muitas vezes terceirizamos também o tempo, né, pra, e a gente assume esses erros e ela, ela me, questiona bem mais do, do que eu questiono ela sobre isso, tá? E agora, uma coisa que você tá falando, eu tive muitas discussões com amigos, principalmente sobre o YouTube, tá? Perfeito. É, eu acho a ferramenta maravilhosa, com publicitário, legal, ah, e alguns amigos dizem o seguinte, não, eu sei o que o meu filho está vendo, eu dizia, não, você não sabe o que ele tá vendo. Não sabe. Se ele tiver do teu lado assistindo, você não sabe o que ele tá vendo, você não consegue prestar atenção no que ele tá vendo, ele tá absorvendo. Fora linguagem subliminar, fora, aí tem um monte de outra coisa, outras coisas que vêm junto com isso, né? Ô, ô mano, vou trazer um dado bastante importante aqui pra você, pra tua esposa e pros demais ouvintes, que é o seguinte, eh, na década de oitenta, um psicólogo norte americano chamado James Flynn, ele fez um teste e provou que a cada geração nos Estados Unidos havia um pequeno incremento de QI. Então, ele provou que, e faz parte da evolução humana, porque há alguns milhares de anos a gente não tinha escrita, né? E há quatro mil anos a gente desenvolveu com sumérios a escrita, né? E a escrita hoje é uma cognição humana fantástica, eu consigo transmitir uma cadeia de ideias complexas através da escrita. Então, eh, essa evolução cognitiva faz parte da história humana e pela primeira vez na história, mano, a geração atual tá com QI inferior à geração passada. Então, nós como espécie estamos literalmente emburrecendo. Por quê? Porque hoje, aquilo que você falou, os jovens não sabem mais escrever, uma conta matemática, eles não fazem de cabeça, tá? Outro dia eu fui num comércio e comprei com um garoto ali de dezoito, dezenove anos, dois produtos de trinta e reais redondo. Trinta e cinco e trinta e cinco, setenta. Deu uma nota de cem pra ele e ele pegou a calculadora pra fazer o troco. Caraca. Então, isso aí é é o resumo do que a gente tá vivendo, realmente a nossa língua portuguesa, como você bem colocou, que é uma língua extremamente rica, está sendo literalmente assassinada, porque hoje tu recebe uma mensagem de WhatsApp, tem tem horas que dá vontade de chorar, porque tá tudo escrito errado, né? Então, realmente. Você vai abreviando até nunca não existe mais, né? Não só abreviando, como escrevendo errado também, né? Então, eu vejo que é um grande problema, é um sinal de alerta, os meus livros vão ao encontro disso daí que tá acontecendo e esses estudos científicos, eles estão mostrando que, por incrível que pareça, a geração, as gerações agora atuais, elas estão com QI inferior à geração passada. Mas o que que os pais podem fazer a respeito disso? Você tem uma dica, um resumo muito básico, porque, por exemplo, você chegar pra um pai e dizer o seguinte, é corta a tela do filho, é algo muito brusco, por mais que seja necessário. Vamos lá, então. Joga o celular fora. É, vamos lá, então. Vou trazer outra reflexão aqui que que tá aí nos livros também. É comum hoje a gente ver criança, crianças aí com quatro, cinco anos já tem o seu próprio smartphone, correto? Tá. Tá, então vou trazer um dado, dois. Quando o Steve Jobs lançou o iPad, uma novidade realmente que chamou atenção e durante uma entrevista pro repórter do The New York Times, o repórter questionou ele, ah, os teus filhos devem ter adorado essa novidade, esse dispositivo. Eu vi isso aí. Tu viu então? Ele falou, não, não, eu não permito que os meus filhos usem a tecnologia em casa. E os filhos do Bill Gates só foram ter smartphones a partir dos quatorze anos. Então, se as pessoas que trabalham diretamente com a tecnologia agem dessa forma, eu te pergunto, mano, por que que eu e você deveríamos fazer diferente? Deixar os nossos filhos terem, né? Ah. Caraca, velho. Tem alguma coisa que é muito prejudicial, cara? Por exemplo, assim, eu sei que o TikTok, ele é insano. Uhum. Nas sugestões, ele é mais insano que o Instagram, até. Uhum. TikTok, pra o TikTok, pra mim, ele é alucinante, tá? Uhum. Não sei se você já parou pra eu. Não. Ele é alucinante. Superficialmente. O TikTok, ele é alucinante, ele, ele devora a tua cabeça porque o, o, o algoritmo dele é muito inteligente. Uhum. Ele começa a sugerir coisas perfeitas pra você. Mais daquilo que tu gosta. Cara, você não sai daquilo de jeito nenhum. É, então, mano, o que acontece, eu, inclusive, eu, eu relato isso também no meu trabalho. Eh, essas empresas de mídias, elas constroem esses, esses APPs, justamente pra trabalhar na região do cérebro, que é afetada, por exemplo, por um, um, um viciado em droga química. Ah. Então, a liberação de dopamina. É a mesma, né? É a mesma, é a mesma. E esses dispositivos, da maneira que eles são construídos, por exemplo, o Instagram. O Instagram poderia todo dia, às nove horas da manhã, mandar as curtidas do, do mano. Ok? Então, o mano sabe que nove horas ele vai entrar ali, ah, tantas pessoas curtiram isso, aquilo. Isso não vai gerar nenhuma compulsão pelo aplicativo. Mas o Instagram, sabendo que se ele entregar isso em doses aleatórias e espaçadas pra você, ele vai te manter fisgado na plataforma por mais tempo. Então, às vezes, tu posta algo e o algoritmo da plataforma, ele vê que tu teve lá, um exemplo, duas mil curtidas. Ele não te entrega as duas mil de uma hora só. Se não, vamos botar aqui cinquenta, aí aquilo vai gerar uma descarga de dopamina. Daqui a pouco a gente bota mais trinta, daqui a pouco a gente libera cem. Então, a coisa é feita toda pra te, pra te viciar. E o, o TikTok, ele vai diretamente nessa liberação de dopamina. TikTok alucinante. É, e acaba gerando esse vício que a gente tá tendo aí, eh, em muitas pessoas, né? Essa compulsão pela, pelo, pelos APPs, pelas mídias sociais e tudo mais. Então, não dá tempo pra muito mais coisa, só pra te agradecer. O pessoal encontra teu livro onde? Tá na Amazon pra vender? Tá em tudo, né? O livro está na Amazon, está na rede de assi também de supermercados, aí pro pessoal da região de Criciúma e também na livraria Fátima, aqui de Criciúma, pode ser encontrado. Olha aqui, dez razões pra manter seu filho longe das telas, né? Esse é o segundo livro, o primeiro é o vício do século, como celular e as redes sociais podem estar destruindo a sua vida e o seu futuro sem que você perceba. E esse aqui é maravilhoso, tá na Amazon, ok? Eu já cliquei aqui, já veio de primeira, cara, ó. Qual a hora certa pra você dar um smartphone, tablet ou game pros seus filhos? Esse livro vai te ajudar, né? Como este desafio, né? Pra maioria das pessoas e não está preparado, você não tá preparado pro que ele vai falar. Você não tá preparado pro conteúdo disso, né, cara? É isso. Agora, como é que você vai vai vender isso aqui pra um pai que não quer que cê diga isso pra ele? Você tá vendendo alguma coisa pra uma pessoa dizendo que ela tá errada. Ô, ô, mano, assim, eu acredito que a abordagem do meu trabalho não é dizendo que o pai está errado, mas é mostrando pra ele os malefícios, porque como você bem falou no início aqui da nossa entrevista, que muitos pais, quando colocam um smartphone na mão de uma criança de dois anos e a criança já consegue, às vezes não sabe falar, mas consegue acessar um vídeo no YouTube, ele acredita que ele tá preparando o filho pra era tecnológica e que o filho com dois anos já sabe mexer na internet. Cara, eu achei maravilhoso, meu filho, ele não falava direito, não sabe escrever, mas ele sabia pedir as musiquinhas no YouTube. É, ele deveria ter aprendido outras coisas antes, entendeu? Então, eu tento mostrar os malefícios, chamar pra uma reflexão, mas a educação é de cada um, cada pai aí educa o seu filho da forma que considerar melhor, né? Quero dar uma abraço pro Tony Provezano, o bruxaço sempre tá dizendo, mano, parabéns, tema sensacional, extremamente importante, um abraço, Ítalo, obrigado pela presença, meu cara. Eu que agradeço. Qual o teu Instagram agora, cê tem que ter, né? É arroba aí, Ítalo Fogaca. Eu não tenho jeito, vai ter que se render. Eu, 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 assim, sou pouco atuante ali, mas, eh, o Instagram é esse daí, se alguém quiser. Pessoal vai ter que te achar, então. Se alguém quiser deixar uma mensagem lá, aí, fica à vontade. Obrigado, meu velho, vamos publicar essa entrevista na Íntegra, vai ser um prazer sempre te receber. Obrigado, cê tem que vir no Multiverso conversar com a Coga e com a Gica agora, cara, cê fica a próxima entrevista essa. Obrigado, Ítalo. Eu que agradeço. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show e não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos viciados em tecnologia, eu sei que cê é também, não adianta, não adianta dizer que não é.